Salve, salve galerinha! Tamo aqui num cenário alternativo hoje. Eu vim até a casa da minha avó, fazia tempo que eu não via lenha. E tô aqui no quarto que eu dormia quando eu era criança e vinha passando os dias na casa dela. Tava assistindo ao jogo e agora acabou faz pouquíssimo tempo. Tamo aqui pra debater a partida, né? Mas antes de falar sobre o jogo em si, eu gostaria de começar pela declaração do Abel, né? Claro que essa declaração vai repercutir em vários canais. Todo mundo vai falar sobre isso aí durante a semana, inclusive a gente. Porque foi uma declaração meio estranha, né? Estou à espera de ser demitido. Eu já sou grato ao futebol brasileiro e tudo mais. Mas algumas afirmações meio enigmáticas que, não sei, eu interpreto... Na verdade, não tem como interpretar, né? A cabeça do cara, a fala do cara, quem sabe o que tá acontecendo nos bastidores é ele, né? Então, acho que a gente fica aqui interpretando, supondo coisas. Não sei se leva a muitos lugares, né? Até porque só o tempo vai esclarecer o que ele quis dizer com isso. Mas me pareceu uma cutucada aí a tudo que vem acontecendo, né? A falta de reforços, as críticas que ele recebe e tudo mais. É um treinador que foi vencedor e depois de perder a sua primeira final aí... De fato, tá? Estou deixando o Supercopa e Recopa aí de lado. Uma competição onde você começa a competição, vai caminhando até a final. E aí ele perdeu e acho que o zoom, zoom, zoom da imprensa e da torcida foi bem grande. Muita gente aí contestando demais o trabalho dele. Me parece que foi nesse sentido. Agora, de novo, não sei. A gente vai discutir isso durante a semana, quando a gente for tendo aí mais informações, mais atualizações também. Agora, falando da partida em si, acho que o Abel acertou bastante na escalação. Ele realmente colocou o que a gente tinha de melhor. E eu achei que ele foi coerente com o que viu no jogo contra o Universitário, né? Vinha na esquerda, menino na direita. Pra mim, o único erro foi o Danilo, né? Eu acho que o Danilo poderia jogar do lado do PK pra deixar o Palmeiras mais dinâmico. Ele optou pelo Felipe Melo. Não achei que o Felipe Melo fez uma boa partida. Tanto que ele foi substituído, né? Mas eu também não achei que o Danilo entrou tão bem assim na partida. De novo, eu acho que o Danilo tem que ser titular. Tem que jogar o lado do PK. Mas, na verdade, as alterações como um todo, né? Não tô dizendo que o Danilo piorou o time. Mas as alterações como um todo deixaram o Palmeiras pior na segunda etapa, né? Por quê? No primeiro tempo, eu acho que jogamos melhor. Acho que a gente até poderia ter aberto o placar. Tivemos boas oportunidades, né? Uma claríssima com o Luiz Adriano. Que eu acho até que ele tentou tirar do goleiro. Mas é aquela coisa, né? A bola acabou batendo. O Diego Alves é um goleiro experiente que pula por um lado e deixa o pé. E a bola acaba batendo exatamente onde ele deixou o pé, né? Que teve outra oportunidade com o Rony. Teve o gol impedido do Rony também. Achei que no primeiro tempo o Palmeiras foi um time mais seguro. Que marcou com firmeza. Que travou muito bem o time do Flamengo. O Bruno Henrique não conseguiu aparecer. Nem o Everton Ribeiro. Nem o Gerson. Então foi um primeiro tempo muito bom. Mas é aquela coisa. É jogo de poucas chances. É jogo de duas equipes que são talvez as melhores aí do Brasil. E você tem que aproveitar as oportunidades que você cria. As oportunidades que surgem e o Palmeiras não aproveitou. Então não adianta fazer um primeiro tempo bom e não definir a partida. No segundo tempo eu acho que uma alteração piorou demais o nosso ataque. Que foi a saída do Luiz Adriano. Porque além do Luiz Adriano ser um homem mais perigoso ali perto da área. Ele faz o Rony jogar. Então eu gosto da descida do Luiz Adriano. Para buscar jogo, para buscar bola. A partir do momento que ele sai e entra o Wesley. Você pode ver a nossa força de ataque caiu. Nosso meio campo deu uma sumida. E aí entrou o Scarpa. Entrou o Zé Rafael. E aí o time foi piorando. Entrou também o Vitor Luiz. A gente já não estava fazendo um bom segundo tempo. As alterações deixaram a gente pior. O Flamengo foi tendo mais espaço. Foi aumentando o volume de jogo. E ganhou numa jogada individual. Que tem um grande jogador que é o Bruno Henrique. Passou do Gabriel Menino. Não caiu. Passou do Luan. Não caiu. E cruzou na medida. Ainda teve o Gomes para tentar cortar. E também não conseguiu. Ou seja, ele levou três. Gabriel Menino, Luan e Rony. Para fazer o cruzamento na medida para o Pedro. E aí com o jogo perdido. Aí sim o Palmeiras se soltou. Aí sim foi atacar. Mas já era tarde. Já estava com o time muito mexido. Não conseguiu criar muitas chances. Talvez a última que o Rony cabeceou. Se ele deixa passar. O Gomes pegaria ela inteiro. Talvez. Talvez. Ele poderia concluir para o gol. Mas o Palmeiras criou pouco no segundo tempo. Não criou nada. Criou mesmo depois que tomou o gol. E aí se lançou para o ataque. Então a nossa postura do segundo tempo. Eu achei ela muito ruim. As mexidas pioraram demais o time. E a partir disso o Flamengo cresceu. Eu não acho que esse Flamengo é aquele Flamengo do Jorge Jesus e tudo mais. É um time muito mais enfraquecido. Que tem uma defesa que costuma falhar bastante. Então acho que o nosso pecado não foi manter a mesma intensidade. De marcar mais alto. De pressionar. De tentar roubar. De tentar interceptar passes. O Flamengo ofensivamente sim. Ele tem qualidades. Ele tem jogadores como o Bruno Henrique. Quando acerta uma jogada. Basicamente define o jogo. Mas a defesa do Flamengo é fraca. Eu achei que o Palmeiras pecou muito. Em não aproveitar isso. Em ser um pouco mais ousado nesse segundo tempo. Não sei se é esse o termo. Mas a verdade é que a gente ficou. As mexidas pioraram demais. Mas a nossa equipe talvez alguns jogadores que saíram estavam ditando mais o ritmo. Talvez não devessem ter saído. Mas é isso. Agora eu sei que vai ter muito torcedor de cabeça quente. Vai ter muito rival zoando também. Isso é normal. A gente não ganha dos caras desde 2017. Já vão aí quatro anos. É claro que é uma marca que incomoda. Mas de resultado não é um resultado adverso. Quer dizer, é um resultado adverso. Mas não é daqueles resultados absurdos. Como que perdeu o Flamengo fora de casa até que é normal. O que não é normal é a gente ter duas etapas tão distintas. Uma primeira onde quis jogar e a segunda onde se retraiu muito. Enfim. E o time foi acabando. Você foi sentindo com o passar do tempo que o time ia acabando. Isso a gente precisa buscar um equilíbrio ainda. Precisa ser um time mais constante. Não fomos. Não fomos. Eu acho que esse resultado vai trazer sim mais reclamação da torcida. Vai trazer mais dor de cabeça para o Abel. Mas vamos lá. Seguimos. Vamos ver o que acontece durante essa semana. O que é essa entrevista do Abel. Que essa declaração do Abel quis dizer. Vamos estudar isso para entender direitinho. E outra coisa. Eu estava assistindo a final da Champions ontem. E vi algumas coisas no Chelsea. Algumas ideias que são até semelhantes com algo que o Palmeiras pode fazer. Ou coisas que o Palmeiras já fazem. Esse vídeo deve ir ao ar amanhã para a gente expandir esse debate tático e técnico. Beleza, rapaziada? Então é isso. Tamo junto. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo. Para destacar alguém do Palmeiras aí. Eu vou destacar acho que o Everton de novo. Quando precisou dele ali. Ele apareceu no gol. Não teve culpa nenhuma. É um goleiro que salvou a gente. Da mesma forma como o Diego Alves salvou o Flamengo quando precisou. Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. O que você achou do jogo. O que você achou dessa entrevista do Abel. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Abraço.